E a gente vai ver tudo que chegou na atualização A gente vai tentar fazer os testes aqui e mostrar Na prática o que aconteceu, tem coisa aqui que eu já vi que tá meio bugada Eu não sei se nerfaram errado Ou se realmente a informação Que tá equivocada, tá? Mas vou testar aqui agora Primeira coisa que a gente tem na atualização Resolveram alguns bugs Os mais problemáticos eles não comentaram O bug de você ficar com a língua presa, com a skill travada De você ser quicado porque tá com A aba de multi aberta quando vai começar a partida Isso eles não falaram nada Mais 3 bugs eles falaram que foi resolvido O bug que faz com que as partidas Você entre mais rápido no lobby quando você procura a partida Vou até traduzir aqui pra vocês poderem ler também, tá? Mas basicamente tempo reduzido pra entrar no lobby Após procurar um lobby Corrigi também um bug do servidor que ocorria na droga de personagem no modo de treinamento Eu tô no treinamento agora E eu nunca entrei, então eu não sei qual era o bug que era esse Mas eu prefiro que eles resolvessem o bug das partidas Que tem bastante bug que ter E corrigi um bug do servidor que ocorria na comunicação durante as batalhas Eu acho que esse é o bug que você Era quitado da partida Quando você entrava no mapa Então eu acho que é esse que foi o bug Que foi resolvido aqui, tá? Não tem mais detalhes Foram esses 3 bugs que foram resolvidos Bom dia, Ruby Como é que você tá? Tudo bom? Agora a gente começa aqui Nos buffs em neve Primeiro Tivemos aqui A trindade Izuku Midoriya Katsuki Bakugo E o Todoroki Todos tiveram os danos reduzidos Num alfa, tá? Todos tiveram o seu dano reduzido Aqui num alfa Vamos lá mostrar aqui cada um deles Cada um dava 100 mais ou menos O seu tiro Todos tiveram o seu dano reduzido, tá? Banner que veio Podrão É Só aguarda pro Aizawa que vai chegar de 25 lá 81 de dano Não leva ao máximo 81 de dano Não leva ao máximo Era 100 antes Tá? Tudo no máximo aqui, ó Bakugo também, ó Dá um tiro aqui, ó 81 de dano Não leva ao máximo Diminuiu 19 de dano Delicinha, tá? E o Todoroki O seu dano com o Todoroki Não chega nem a 80 E o Todoroki Tá dando 73 de dano No level máximo Então Tá muito melhor Tá muito mais saudável Mas acho que Deveria ser capado a 70 Eu ainda acho Que deveria ser capado a 70 O Todoroki Tem um dano um pouquinho Mais baixo Porque o A cadência de tiro dele É muito maior, velho A cadência de tiro O Todoroki É muito maior Então Faz sentido Veter um pouquinho de dano Um pouquinho menos de dano, né? Próximos que vieram O Ida A explosão recíproca O beta dele, né? Foi Aumentou a recarga Em todos os níveis Isso aqui vai diminuir um pouquinho A mobilidade dele Eu não tava jogando Tanto de Ida Mas eu sentia Que tava voltando bem rápido Com outras pessoas Vou virar meio índice O que foi que chegou? É, ó Recípro Aí tá demorando um pouquinho Voltou Agora vou tentar gastar tudo Pra ver se Demora muito Pra voltar Porque gasta tudo É É Demora bastante Mas acho que não é um problema Muito grande, não Mexiram só no beta dele Acho que não é um problema Muito grande, não No kudau Do recípro O Atsuio Atsuio A x-30, tá ligado? Só diminuíram A duração Do efeito No level 1, 2 e 3 Do Camofrog Tipo Eu não entendi muito bem Por que fizeram isso Basicamente Tiraram um pouquinho Do early game dela E ela tava muito forte Pra mim, tá ligado? Basicamente Ela só vai ficar invisível Por menos tempo Tá gastando Tá gastando bem Nossa, tá gastando bem mais rápido Ok, invisibilidade Level 1 dela Agora tá terrível Ok Mas também carrega Bem mais rápido também Também carrega Bem mais rápido Mas agora Tipo No level 1 Ela tá ficando invisível Por bem menos tempo Isso no level 2 e 3 Também, tá O Kirishima Sempre duro Ele ganhou O sem endurecimento O efeito vai ser estendido Então vai durar mais tempo Eu tava achando que tava durando Um pouco Em cima do tempo também Vai ter a maior velocidade de recarga Vai durar mais Vai demorar mais Pra carregar E a habilidade beta Dele O contador vermelho Vai aumentar o número de balas Em todos os níveis disponíveis Basicamente Acho que é a ombrada dele, né Que vai mudar Deixa eu colocar aqui Kirishima Sempre duro Coloca pra cá E vamos ver Ah, ele tem 3 ombradas agora Só que ele tinha 2 Antes O máximo era 2 É bom pra dar mais mobilidade Pro boneco, né É bom pra dar mais mobilidade Pro boneco E o R dele Agora dura mais tempo É Tá demorando bem Mais tempo pra descer Tipo, a essa altura aqui Eu já tava com, sei lá 60% Não tô com 60% ainda Ok É, vai melhorar muito A gameplay com o boneco, né Vai melhorar muito A gameplay com o boneco Ele vai poder entrar numa fight E ficar vivo até o final da fight Usando o R dele Faz sentido Faz sentido, faz sentido Gostei A Eirinha é uma nova DC Maga do jogo Vai ser terror da Mugung Sun Lee Depois dá uma olhada Me manda lá no Discord, Ruby O Tomura Shigaraki Basicamente Ele só ganhou um Um buff no Gama dele Ele agora tem 2 É, aumenta o número de todos os níveis Então tipo, a partir do level 1 Ele já tem 2 A gente pode testar aqui Basicamente Isso aqui só vai aumentar Um pouquinho o escape dele Ou também A chance de você Dar um dano muito alto Na vida do inimigo Porque se Quem não sabe Essa habilidade do Gama Dá dano direto Na vida do inimigo Mesmo que o inimigo Tá já com um shield Mas acho que vale muito a pena pra isso não É Talvez você consiga matar o inimigo direto Porque você vai ter 2 agarrão Vai ter 2 grab Você pode dar o golpe direto A gente tá vendo aqui tudo agora, Davi Quando eu acabar de gravar o vídeo Eu reexplico pra vocês Mas você pode também ter um escape Tá ligado? Porque agora você tem 2 Você pode fazer escape Assim legal agora Faz a zonazinha E vai dando o E Que ele sempre dá o pulo pra trás Então você agora ganha um escape Maior com o boneco Ganha um escape maior com o boneco Mas basicamente foi isso Que veio no Shigaraki Como? Como se eu não me engano É o Dabi A tradução aí Tu vai errada Aqui tá dizendo que ele ficou Com HP em 350 E aumentou o dano Da habilidade Alpha dele A skill 1 dele Só que Eu não acho Que Eu acho que tá bugado Porque o Dabi Quando eu testei aqui Ele tava com Um HP em 250 Olha lá O HP dele tá em 250 O dano da habilidade Realmente tá mais alto Olha aí Era 60 Agora tá 69 Mas o HP dele Tá em 250 ainda Corno? Eu falei corno? Eu falei corno? Não entendi Mas tudo bem Se eu falei Tá falado Mas basicamente foi só isso Mas o HP dele tá em 250 ainda Mudaram o nome da Wendy de novo Eu nem sabia que tinha mudado O nome da Wendy antes Mas basicamente Aumentaram um pouquinho O DPS dele Overtime Tipo você vai dar 69 Então aumenta bastante O dano durante a partida Mas foi só isso Que mudaram nele E esse negócio Do 350 ali Eu acho que tá bugado mesmo O Mr. Compress O Alpha dele Aumentou o número De balas Em todos os níveis E o B Aumentou o número De marcadores Em todos os níveis O B dele No caso É o escudão Então acho que ele ficou Mais tanker E com mais dano Porque Aumentou o número de balas Vamos ver aqui Quanto que ele ficou agora Eu não lembro Qual era o número máximo Mas ele já tinha bastante bala Antes Acho que tinha uns 14 Agora Eu não lembro De cabeça Quanto que ele tinha Joguei pouco com ele Não? Tinha 9? 250 Eu não lembro Era quanto que ele tinha Tipo o shield dele Agora tem 250 Ele vai tankar mais Agora o número de balas Era 9 mesmo Era um pouquinho assim mesmo O número de balas Era um pouquinho assim mesmo Rui agora é Solaris Ai que legal Se não me gosta Rui era melhor Mas é porque Estão traduzindo Para o Brasil Tá ligado Cara Eu não jogava muito De compras Se tinha alguém Que jogava de compras E sabe qual foi a diferença Manda aí Porque eu não lembro Se era 250 no máximo E 9 no máximo Mas já que foi aumentada Em todos os níveis Significa que ele está Com mais tiro aqui De qualquer jeito A senhora do mundo Monty Vulgo Monty Lady Obrigado Adotou Tamo junto Aumentou o número de balas Em todos os níveis Só isso mesmo Basicamente ela vai ter Mais tiro Eu também não jogo Muito Monty Lady Então eu não sei Quanto ela tinha De tiro Ela tem 8 tiros agora Mas eu não sei Quanto ela tinha antes Então se alguém souber Também Ajuda muito Ah não Foi no Ah Foi no Y Foi no Gama Foi no Gama Ela tinha 1 no Gama No Gama eu sei Ela agora tem 2 Aumentou a mobilidade Da Monty Lady Nós Aí sim Aí sim Aumentou a mobilidade Da Monty Lady É isso Senhora do monte Com mais mobilidade Mano Eles aumentaram A mobilidade Do Shigaraki Aumentaram a mobilidade A mobilidade Da Monty Lady Tem que mobilidade Sim Você chega aqui Bakugou fugindo Pro teto Tá ligado Você chega aqui Vral Vral Bora Bakugou Vai pra onde Irmão Você tá na poderosa 100% Ruby Tá querendo se inspirar É Ó Mas basicamente Agora Ela pode dar chase E Bakugou Vai subir Vai subir bastante O rank dela Vai subir bastante O rank dela No jogo A Monty Lady Ficou muito melhor Sim Nossa Ele tá violento Finalizar o cara Vral Mas agora Ela ganhou mobilidade Pra caramba A Monty Lady Ficou muito melhor Agora Muito melhor Sim A Monty Lady Vai entrar no Tyre Com certeza Mesmo sem a forma gigante Ela vai entrar no Tyre Com certeza Monty Lady Agora tá absurda De jogar Parabéns A Monty Lady Ficou muito da hora E é isso Que acabamos aqui Os nossos buffs e nerfs Esses foram os personagens Desbufados Esses foram os personagens Desnerfados Espero que tenham gostado Esse vídeo vai pro YouTube YouTube Faça um bom proveito Aí dos bonecos novos Recomendo a Monty Lady O Dab Eu acho que tá bugado Não tá com 250 de HP Eu acho que o Bakugou O Todoroki E o Deku Ainda podem diminuir Um pouquinho o dano Mas Por hora já tá bom Tá O Kirishima também Tá mais jogável agora Mas nada comparado Com a Monty Lady O Kirishima também Tá no meta de mobilidade Agora com 3 dashes no ar Muito bom